Enigma do Oriente Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Mais um dia, hein pessoal? Estamos aqui hoje para gravar mais um super vídeo para você, mais uma super tiragem Lembrando para vocês que é uma tiragem com energias coletivas, portanto se não combinar com a sua realidade Veja o outro montinho, ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo Whatsapp O Whatsapp está na tela do vídeo, tá bom? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de magia, qualquer tipo de feitiço, tá bom? Temos vários relatos de vários clientes para comprovar o que eu estou falando para vocês Então pessoal, o nosso tema de hoje é o tudão do ser amado Vamos descobrir tudo sobre essa pessoa Vamos descobrir quais são os pensamentos dela Quais são os sentimentos E qual vai ser a atitude dela O que essa pessoa vai fazer em relação a você Só te peço que antes de mais nada você deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal Para que você possa ser notificado ou notificada Toda vez que um vídeo novo estiver no ar Sejam todos bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, o canal da coruja Eu sou Igor Silva do Rio de Janeiro Niterói Para o mundo Brasil É pessoal, estamos atingindo um limite histórico aí, para mim Muita gente se inscrevendo e eu tenho total gratidão a vocês Sem mais delongas Opção número 1, Nossa Senhora de Fátima Opção número 2, Santo Antônio Para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa Opção número 3, Nossa Senhora Aparecida Opção 4, São Lázaro Para quem nunca teve nada Você está conhecendo alguém Ou já ficou com alguém Ficadinha, nada sério Essa tiragem é para você Ou até mesmo para o novo amor Se você quer saber se essa pessoa que você está conhecendo Vai vir ser por acaso seu grande amor Ou melhor, seu novo amor Quero mandar lá o pessoal de Portugal Pessoal da França Paraguai, Uruguai Venezuela Pessoal da Argentina Colômbia, Estados Unidos Suíça, Suécia Pessoal também lá do Japão Participando Gratidão a todos vocês E o pessoal do Brasil, né? É Vamos na primeira opção Para quem já teve relacionamento com essa pessoa A primeira opção A primeira opção é a Nossa Senhora de Fátima Tá? A Nossa Senhora de Fátima está representando a primeira opção Ok? Vamos ver aqui Com a energia da espiritualidade O tudão do ser amado aqui Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Relacionamento esse sério Tá bom, pessoal? Viva a Nossa Senhora de Fátima Quem ama a Nossa Senhora de Fátima Coloque Rosas nos comentários Coloque o seu nome para a corrente de oração Coloque o nome das pessoas que você gosta Das pessoas que você ama Vamos lá, pessoal Na primeira opção Nossa Senhora de Fátima O tudão do ser amado Quais são os pensamentos dessa pessoa hoje Em relação a você? Os pensamentos O que essa pessoa pensa sobre você? Quais são os sentimentos? E agora Qual será Ou qual serão As atitudes dessa pessoa? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Você quem é? Bom, vamos lá Para você que escolheu a opção 1 Da Nossa Senhora de Fátima Tá? Vamos ver O tudão do ser amado Quais são os pensamentos Dessa pessoa que você trouxe para cá hoje? Bom, pessoal Essa pessoa quando pensa em você A energia que ela pensa Em relação a você É uma energia de Uma harmonia familiar Essa pessoa aqui Hoje, hoje Quando ela pensa em você Ela pensa em ter uma harmonia familiar Igor Estamos separados Não importa O pensamento dela é de ter uma harmonia De ter uma estabilidade Como ela consegue essa harmonia? Mandando para você Uma mensagem positiva Conversando Tendo uma oportunidade De esclarecer certas coisas Demonstrando sentimentos Essa pessoa aqui Preste atenção É uma pessoa que hoje Ela sabe que tem sentimentos por você ainda Então ela pensa muito nisso Isso está muito presente Está na mente dessa pessoa Só que ela não revela Não fala Para muitos aqui Se trata de um homem Mais velho que você Ou no pensamento Ou até na idade Para outros Ou para outras pessoas Adapte-se à sua ação Se você é um homem Aqui está representando Uma mulher que pode ser Mais velha que você Ou pode ter mania De pessoa mais velha Entenda Adapte Essa pessoa tem sim Sentimentos por você São sentimentos reais E essa pessoa está passando Por uma experiência Onde ela tem que ter sabedoria Para poder ter uma resolução Ou seja Os pensamentos dessa pessoa Hoje por você São pensamentos de harmonia Pensamentos de resolução Dos problemas Dos obstáculos Que fazem você estar Um ao longe do outro Então essa energia Hoje Ela está vibrando muito forte Por quê? Porque essa pessoa Além de ter sentimentos Por você Ela quer se comunicar Com você Ela quer te trazer Algum tipo de notícia Inesperada Ela quer do nada Te mandar uma mensagem E ela pensa muito nisso Só que ela trava também Porque ela não sabe Qual será a sua reação Por quê? Essa pessoa aqui Tem um orgulho muito grande Porém Eu vejo ela Querendo te fazer um convite Querendo aproveitar Uma oportunidade Querendo ter uma oportunidade Para te fazer um convite Por isso que ela vai tentar Vim até você Com leveza Vai tentar vir trazendo alegria Vai tentar vir conversando Demonstrando para você Que ela está mudada Ou mudada de certa forma Adapte a sua situação Essa pessoa aqui Ela está querendo sim Criar uma oportunidade Para que vocês possam ter Uma conversa Para que vocês possam ter Sim uma aproximação Ela já pensa nisso Por quê? Porque essa pessoa aqui Ela não vive uma boa situação No momento Por quê? Ela pensou que fosse Se dar bem de certa forma E não está se dando bem Por quê? Ela passou por um momento De reflexão Onde ela está entendendo Tem gente que demora Muito tempo Para poder ter conclusão Das coisas O que está sendo falado aqui É que hoje Essa pessoa tem um certo arrependimento Por estar longe de você E ela pensa muito Muitos aqui se afastaram Terminaram Foram tentar a sorte Com outra pessoa Brigaram por nada Brigaram à toa E terminaram uma família Outros estavam Estão passando por isso Nesse exato momento E essa pessoa já está arrependida E ela pensa com isso Trazer uma harmonia Pensa em conversar Pensa em te fazer um convite Para tentar ter um acerto Nessa situação Que foi relatada a vocês aqui O que essa pessoa sente por você? Pessoal Essa pessoa aqui Esse ser humano Tem apego a você Essa pessoa necessita de mudança Ela quer uma oportunidade ainda com você Tá? Ela quer uma nova oportunidade E ponto Por quê? Porque existe muito desejo Existe muita vontade Muita paixão ainda Como eu falei Essa pessoa está com a visão diferente Ela sabe o que ela está sentindo Ela tem amor por você E vai aproveitar a oportunidade que tiver Para poder te demonstrar isso Essa pessoa de novo Fala que essa pessoa vai querer Te fazer um convite aí Essa pessoa hoje Ela sabe o que ela deseja E o que ela deseja está em você Muitas pessoas vão voltar no canal E vão deixar seu relato aí A carta do mundo Fala de uma conexão muito forte entre vocês E fala de um novo ciclo Que vai ser iniciado entre vocês Vem sucesso, momentos felizes Essa pessoa e você Vocês terão uma nova oportunidade ainda Claro que não é para todo mundo Mas para a maioria das pessoas Eu vejo essa situação aqui Se resolvendo Essa pessoa e você Juntos novamente Essa pessoa demonstrando tudo o que ela sente Tem amor Tem paixão E tem desejo Como ela vai agir Igor? Agora que é o fato maior Ela vai agir Para trazer uma transformação Onde ela vai oferecer estabilidade para você E vai superar a dificuldade que está entre vocês O distanciamento A falta de contato Vem sucesso Vem florescimento Vem alegrias Vem aqui Um reinício para vocês Uma oportunidade De vocês superarem Esses pequenos obstáculos E dificuldades Que aconteceram Essa pessoa vai se libertar De alguém Para ficar com você Ou de alguma outra situação Ela vem Porque tem amor Tem desejo E porque descobriu Que essa distância Só faz mal Para ela e para você Essa pessoa hoje Vai querer trazer Uma transformação Na vida dela E você é a pessoa Que tem essa total possibilidade Realmente de trazer Essa mudança Para a vida de vocês Essa pessoa te ama Tem amor por você E não vai desistir de você É uma pessoa Que quando pensa em você Pensa com desejo O amor E vai tomar atitude Tudão do ser amado Aqui do número 1 Que coisa maravilhosa Essa foi A opção número 1 Da Nossa Senhora de Fátima Se você acredita E crê no que foi falado Coloque amém Nos seus comentários Coloque o seu nome Para a corrente de oração Agradeça desde já A Nossa Senhora de Fátima A todos os guias Todas as entidades Todos os orixás Que estão na mesa Todos os santos Agradeça a Deus Sem Deus não somos nada Coloque nos comentários O seu nome O nome das pessoas Que você ama Os seus propósitos de vida Para participar Da nossa corrente de oração Lembrando Se não combinou Com a sua realidade Assista o outro montinho Ou participe Da nossa promoção De 5 perguntas Onde eu respondo 5 perguntinhas Por um valor simbólico Resposta Via gravação De áudio Pelo WhatsApp Resposta é dada No mesmo dia Tá bom? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Viva a espiritualidade Quero mandar lô Para todo mundo Do Recife Goiás Goiás Goiânia Maranhão Amazonas Recife Pernambuco Pessoal de Brasília O pessoal de Anápolis Tá aqui participando Minas Gerais São Paulo Rio de Janeiro Cuiabá Mato Grosso do Sul Natal Belém do Pará Também Pessoal participando Gratidão a todos vocês Pessoal também Da onde? Ah, o Santa Catarina Obrigado Acre Todo mundo ligado No canal Enigma do Oriente Cadê os baianos, hein? Tem baiano assistindo aí? Opção 2 Santo Antônio Pessoal do Ceará também Viva Santo Antônio Para quem já teve Relacionamento com essa pessoa Mentaliza essa pessoa, pessoal Você está no tudão do ser amado aqui Opção 2 Opção do nosso querido Maravilhoso Poderoso Santo Antônio Que Santo Antônio Abençoe a vida de todos vocês Que reconstrua a família de vocês Que foi destruída Que reaproxime quem está longe Que afaste quem não presta Canal Enigma do Oriente Viva Santo Antônio Viva a espiritualidade Opção 2, pessoal Tudão do nosso querido Ser amado Ou da ser amada Deixa eu beber minha água aqui Pessoal do número 2 de Santo Antônio Quais são os pensamentos Dessa pessoa hoje Em relação a você? Traz a energia Dessa pessoa pra cá Os pensamentos Agora vamos ver a opção Dos sentimentos Sentimentos dessa pessoa hoje E agora a atitude Que essa pessoa vai fazer Em relação a você Lembrando que essa opção aqui São pra pessoas que já tiveram relacionamento Pensamentos, sentimentos E a atitude Pessoal aqui do número 2 Da energia de Santo Antônio Quais são os pensamentos Dessa pessoa aqui Em relação a você No dia de hoje? Vamos aumentar um pouquinho aqui Pra melhorar Opa Pronto Pessoal aqui do número 2 Os pensamentos dessa pessoa Aqui em relação a você Essa pessoa que você já teve Relacionamento Há uma energia de reinício Há uma energia de paixão De muito desejo sexual Tá? E realmente Essa pessoa hoje Ela se encontra Querendo se aventurar Se aventurar Voltar para essas caminhas Por quê? Porque essa pessoa aqui Hoje Ela entende que agiu Com imaturidade Agiu no calor Da emoção E por isso Esse desejo De renovar as coisas Por quê? Porque tem sentimentos Por você Sabe que agiu Errado Não sabe como Consertar Entendeu? Destruiu O relacionamento Hoje ela sabe Que a culpa foi dela Ela tem essa Total convicção Entendeu? E também sabe Que Pra poder Consertar A caquinha Que ela fez Ela tem que realmente Ter um tipo de ação Um tipo de atitude E correr atrás Do prejuízo Então essa pessoa Hoje ela tem Total confiança Total confiança Que foi ela A culpada O culpado De ter realmente Te desci de vossa Essa separação Aí Tá? Isso é o que ela já pensa E ela pensa Em consertar isso Sentimentos Desse ser amado Dessa pessoa Por você Bom O sentimento Dessa pessoa Por você Hoje É um sentimento Da seguinte maneira Nada mudou Em relação A esses sentimentos Passou o tempo A roda girou As coisas mudaram Porém O pensamento Os sentimentos Na verdade Estão da mesma forma Ou até mais forte Por quê? Essa pessoa Hoje vibra Uma energia De repetição O que é a energia De repetição? O que ela sente Em relação a você Continua sentindo Só que vem aumentando E o destino Vai se encarregar De reaproximar Vocês Vocês tem um relacionamento Carme com você Essa pessoa Vem um momento De transição Onde a justiça Será feita Haverá uma movimentação Para ter um acerto Nessa situação De vocês aqui A espiritualidade Está metendo a mão Realmente Para trazer pra você Uma solução Se você quer Essa pessoa Você vai ter E essa pessoa Sabe disso Na linha do coração Hoje Ela vibra Amor por você Ela vibra A forma Que se dava Atenção Para ela A forma Que você Protegisse E se dedicava A ela Essa pessoa Entende Que você É uma pessoa Que amava Realmente E ela tem A esperança Que você Ainda Possa Sentir amor Por ela Assim como Ela sente Por você Essa pessoa Hoje vibra No coração Uma vontade De cuidar De você De trazer Pra você Um sentimento Compartilhado E mudar Todo o mal Entendido Que houve Entre vocês Porque essa pessoa Hoje tem muito medo De ter te perdido De vez Por isso Eu vejo ela Realmente Tentando Consertar O que foi Feito A caquinha Que foi Feita Essa pessoa Aqui Na linha do coração Ela vai escolher Uma direção E vai seguir E essa direção Que ela vai seguir É uma direção Para tirar ela Do sacrifício Tirar ela Desse mau Momento E essa direção Leva ela Até você Então na linha do coração Essa pessoa Entende que você É a dona Ou o dono Do coração Dela Por isso Santo Antônio Fala O que foi Desfeito Será Refeito Tá Você vai ter Oportunidade De decidir O que você Quer Em relação A essa pessoa Claro Que vai ter Pessoas negativas Que vão falar Ai Mas pra mim Não acontece Ai Parece a velhinha Do pica-pau Sabe aquela velhinha Do pica-pau É umas pessoas Parece que já acorda Corubu do lado Desconjura É incrível Vibra a positividade A espiritualidade Quer trazer o que é seu Então vibra a positividade Entenda uma coisa Que eu tenho em mente Deus não permite Que você Passa por nada Que você não possa superar Deus testa Você A espiritualidade Testa Se você está passando Por uma coisa Que hoje Você não entende É porque você Tem capacidade De resolver isso Então Levanta essa cabecinha Aí Seja positivo Pare de sentir pena De você mesmo E vá à luta Se está falando Que vem pra você É porque vem Se você quer Você vai ter Entendeu Leve esse lema Pra vida de vocês Pare de sentir pena De você mesmo Entendeu Se você está passando Por um mau momento É porque você tem Total Total Possibilidade De reverter isso Eu acredito na sua força Você acredita? Então amém pra você Vamos lá Como eu estou falando Essa pessoa aqui Tem amor por você E ela volta Próxima atitude dela Igor Com o coração apertado Com medo realmente De te perder totalmente Essa pessoa aqui Ela vai ter que fazer Uma escolha Por quê? Pra não perder você Ela vai agir Gente Ela vai equilibrar a situação Ela está com uma nova ideia Na mente aí E ela vai botar Essa ideia em prática Por quê? Porque ela acredita Que pode ser feliz Com você ainda Ela acredita no amor E ela acredita Na positividade Como eu estou falando Pra você Carta do Sol No Tarot Fala de positividade De alegria E de celebração Se a pessoa Vai passar por cima Do orgulho dela Sabe que errou Vem te pedindo Desculpa Perdão Pra poder Ter uma nova chance Criar uma possibilidade De volta Então agradeça A espiritualidade Viva Santo Antônio Que Santo Antônio Que Santo Antônio Traga pra você Essa felicidade Logo Porque eu sei Que tem gente Que escolheu Simontinho Que quer isso Bom Coloque o seu nome Na corrente de oração Para que Santo Antônio Traga pra você Felicidade Prosperidade Amor E realizações Eu acredito Eu acredito Em Santo Antônio Muito Gente Muito Bom Se você achou Que não Combinou Com a sua Realidade O Whatsapp Está na tela Do vídeo Na tela Do vídeo Tem gente Que ainda Me pergunta O Whatsapp Nos comentários O Whatsapp Está na tela Do vídeo Tá Você manda Uma mensagem Para você Participar Da promoção De cinco Perguntas Por um valor simbólico Ou faça a consulta completa Você que escolhe Tá bom Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Também Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Quero mandar um alô A hora do alô Pessoal Pessoal de Campos Cabo Frio Búzios Niterói São Gonçalo Alcântara Itaboraí Volta Redonda Pessoal de Copacabana Barra Ipanema Baixada Fluminense Todo mundo Ligado No canal Enigma do Oriente O Rio de Janeiro É Enigma do Oriente Agora eu vou dominar São Paulo Quem for paulista Compartilha esse vídeo Vamos dominar São Paulo Vamos ajudar mais gente Vamos fazer a corrente do bem Quanto mais vocês compartilham o vídeo Mais pessoas a gente acessa E com isso podemos ajudar mais pessoas Tá pessoal Vamos dominar o Brasil Pessoal Opção 3 Para quem nunca teve nada com essa pessoa É uma amizade nova Uma amizade antiga Alguém que se já deu uma ficada Vamos ver a energia dessa pessoa aqui Vamos ver o tudão dessa pessoa Com a energia da maravilhosa Nossa Senhora Aparecida Aparecida Representando a opção número 3 Quem ama a Nossa Senhora Aparecida Coloque amém Tá Eu estou dizendo aqui pessoal Que ela está simbolizando a opção número 3 Tá bom Viva a Nossa Senhora Aparecida Viva a Nossa Senhora Aparecida E vamos ver aqui agora E vamos ver aqui agora Pessoal Pessoal do número 3 aqui Pensamentos, sentimentos, atitudes dessa pessoinha por você Bom pessoal Bom pessoal Ela já pensa em te surpreender Ela já pensa em te surpreender Tá gente Essa pessoa está Ela vai te surpreender Ela está pensando em fazer alguma coisa que vai te agradar muito aí Tá Essa pessoa acredita muito Ela pensa demais nisso Na carta 5 de ouro Fala que essa pessoa aqui Realmente hoje Ela está se sentindo sozinha No dia de hoje Você está vendo isso Mas quando ela se sente sozinha Ela pensa em você E você completa ela Então Ou seja Vocês realmente Tem uma sintonia muito forte Quando essa pessoa não está com você Ela se sente isolada ou isolada Carente Entendeu Por isso que aqui A energia está muito forte Para que vocês possam ter relacionamento E ela pensa nisso Ela não quer mais ficar só Vem você nos pensamentos dela Você é a pessoa que ela tem a pretensão De entregar o coraçãozinho dela Quando eu pergunto de sentimentos O que essa pessoa sente por você Amor Já tem essa energia de amor Essa pessoa hoje Ela fica Te reparando Ela fica te comparando Com outras pessoas E hoje ela entende Por que ela não deu certo com ninguém Ela pensa Por que eu não dei certo com uma outra pessoa Porque tinha você Uma pessoa Mais completa para ela Não é melhor Porque não existe ninguém melhor Nem pior Existem pessoas diferentes Aqui essa pessoa Tem sentimento por você já E ela vai agir com maturidade Para que essa paixão Esse amor Esse desejo Possa realmente Acontecer de uma forma bem bonita Essa pessoa acredita Que você está vindo Na vida dela Para trazer uma mudança Que ela tanto esperava Você está vindo para tirar O sofrimento da vida dela E para que vocês possam viver Bons momentos juntos Aqui gente Vocês tem uma sintonia muito grande No coração Essa pessoa tem amor por você Já tem uma energia De desejo E tem uma energia De convicção E coragem De conquista amorosa Ou seja Essa pessoa vai fazer de tudo Para te conquistar Para que vocês possam viver Um relacionamento Como ela vai agir Igor Vai permitir que essa paixão Domine Vai querer o início De um relacionamento Aqui essa pessoa Vai te oferecer Uma aliança Tá pessoal Essa pessoa aqui Vai querer um relacionamento Sério com você Porque tem desejo Tem amor Ela vai se aventurar Essa grande oportunidade Da vida dela Essa pessoa estava Com os olhos fechados Para tudo Para todos Não queria envolvimento Com ninguém Só que agora Realmente chegou você E destruiu Esses pensamentos dela Essa pessoa vai se envolver Com você Tá Essa pessoa aqui Que é você Para muitos Essa pessoa está saindo De um relacionamento Ou vai sair De um relacionamento Para poder te assumir Tá bom? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Essa foi a opção 3 Da Nossa Senhora Aparecida Coloque nos comentários O seu nome O nome das pessoas Que você ama Para que a Nossa Senhora Aparecida Possa trazer para você Tudo que é seu Por merecimento Agradeça toda a espiritualidade Dessa mesa Agradeça a Deus Tenha total consciência Que vale a pena ser bom Vale a pena ser uma pessoa boa E vale a pena você vibrar Na positividade Viva a Nossa Senhora Aparecida Só quem tem fé Vai colocar nos comentários Amém Pessoal Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Para você receber a notificação Todas as vezes Que um vídeo novo Estiver no ar Tá bom? Lembrando a vocês Se por aventura Não combinou Com a sua realidade Se você acha Que não tem nada a ver com você Participe da promoção De eu respondo As 5 perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp Está na tela do vídeo Tá? São 5 perguntas A resposta é no mesmo dia Via gravação de áudio Pelo WhatsApp Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de magias espirituais Principalmente na área amorosa E agora chegou a hora Do maravilhoso São Lázaro Nosso grande orixá da saúde Nosso grande santo da saúde Né? Que São Lázaro Abençoe a vida de todos vocês Tudão do ser amado Opção número 4 Pra quem nunca teve nada Com essa pessoa É uma amizade nova Ou uma amizade antiga Alguém que você está gostando Alguém que você já ficou Mentaliza a pessoa E vamos ver Com a energia de São Lázaro Tá? O tudão dessa pessoa Hoje aqui Em relação a você Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Viva São Lázaro Opção 4 Pessoal do número 4 Vamos ver agora Energia de São Lázaro Os pensamentos dessa pessoa Aqui em relação a você Pensamentos Sentimentos Sentimentos Dessa pessoa E a atitude O que ela vai fazer Em relação a você Vamos lá Vamos lá Pessoalzinho Pessoal Vamos lá Viva São Lázaro Que São Lázaro Abençoe todos Que estão vendo esse vídeo Nesse exato momento Tá bom? Gostou, né? Bom Quando eu pergunto Quais são os pensamentos Dessa pessoa Em relação a você Sai a Rainha de Pau A Rainha de Pau O que ela fala? Não entendo Bom A Rainha de Pau Fala que essa pessoa Tem muita paixão por você Ela já pensa nisso Pensa como você Ganhou o coração dela Pensa cheia de fogo Também Essa pessoa aí Tem muito desejo Essa pessoa Pensa em você Com alegrias É uma pessoa Que entende Que você veio Para ajudá-la Para ajudar ela Na questão do amor Que essa pessoa Realmente Tinha um dedo podre Ela Preste atenção Essa pessoa sabe Separar o amor De sexo É uma pessoa Que gosta de você Pensa nisso Pensa com desejo Pensa com amor Pensa com vontade De te oferecer estabilidade Pensa na atração Que ela tem por você Pensa com desejo E pensa em ter um relacionamento Pensa em iniciar Um relacionamento com você Porque Essa pessoa aqui Ela tem a convicção A total certeza Que você tem Todas as qualidades Que ela quer Entendeu Você é uma pessoa Que dá atenção a ela Você é uma pessoa Que dá carinho Você é uma pessoa Mágica Essa pessoa te admira muito Por isso que ela quer O início de um relacionamento Com você Igor E o que essa pessoa Sente por mim Quatro de paus O que quer dizer isso aqui Essa pessoa sente Alegria Sente amor Sente felicidade Sente que encontrou Um novo amor Na vida dela E esse novo amor É você Você tem a energia Da surpresa Você tem a energia Da alegria Você tem a energia Da sinceridade E essa pessoa aqui Essa carta Quatro de paus Fala Presta atenção Fala De união Gente Você e essa pessoa Vão ter um relacionamento Essa carta fala De um aparecimento De um novo amor Tá Essa pessoa Gente Vai ser a pessoa Que vai ter Uma família com você A pessoa que vai Trazer uma estabilidade A pessoa que vai Querer uma união Com você de verdade Dez de ouros Fala o que? De êxito Fala de felicidade Fala de estrutura É a pessoa que você Tanto queria Pra ter um relacionamento Essa pessoa aqui Pode ser mais jovem Que você Na idade Ou no pensamento Tá Mas é uma pessoa Que o espírito Tudo de você Ela quer se envolver Cada vez mais com você E vai lutar Cada minuto que puder Por esse amor Ela entende que vale a pena Lutar por você Que tiragem linda Pessoal Aqui no canal Enigma do Oriente Você tem realmente A vibração Positiva Que sai nas cartas Como em outros canais também Mas o intuito aqui Realmente é Falar o que está saindo Não é falar Coisas pra te agradar Não Tá bom? Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Coloque seu nome nos comentários Para que São Lázaro Abençoe você e sua família Peça tudo o que você quer São Lázaro Peça com fé Com amor E você terá Eu agradeço a Deus Por mais esse momento Na minha vida Agradeço a espiritualidade Agradeço a cada um de vocês Por ter tirado um tempinho Pra assistir esse vídeo E que Deus dê em dobro Tudo o que vocês me desejarem Realmente eu quero que vocês Consigam tudo em dobro Tá bom? Salve a força de cada um de vocês Antes de mais nada Quero mandar um alô Pra uma pessoa Mas não está aqui Fica pra próxima Mas gratidão a todos vocês Tá pessoal? Um beijo E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL